Um youtuber postou as supostas skills do Oneiros, é real? Não é real? Isso não dá pra confirmar, mas eu vou apresentar pra vocês o que ele postou, o que eu achei e vamos ver se realmente o que ele postou vai ser confirmado nos próximos dias. Até mesmo pra gente hypar, porque, pra falar a verdade, tá um pouquinho convincente porque, cara, tá muito complexo a cara da Tencent, o desenvolvimento das habilidades. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nelly de Santos e Awakening. Bora lá, quem postou foi o canal Havocentes, tá? É muita coisa e por isso que dá uma certa credibilidade. Não estou afirmando que isso aqui é correto, que ele pegou de outras pessoas e postou na aba comunidade. Isso foi até mesmo ele que postou, embora ele não fez vídeo a respeito, tá? Ele também não postou o level 3, 4, 5 da última skill. Mas, enfim, o canal é esse daí que fez a postagem. A galera já traduziu e eu vou ler aqui pra vocês e comentar a respeito. Porque ele pode ser controle, ele pode ser reflexão de dano, ele pode ser controle em área também, cara. Cara, ele é muita coisa. E uma coisa que ele deixou aqui também, que eu imaginei, né? Falei do vídeo do Oneiros ontem, né? Segunda-feira. É que talvez ele pode ser 4 em 1, tipo exclamação de Atena. Ele pode ser o Megazord. Mas eu falei também que poderia ser simplesmente ao atacar, ele invoca o personagem, um dos cavaleiros lá do Pacto do Sonho. Ele ataca e some, né? Não fica em campo como é uma suma. Só tem uma animação de invocação lá de um dos seus 3 irmãos e aí some. E é isso que acontece na descrição das skills também. Tá vendo porque deu uma certa credibilidade por causa dos excessos de formações? Mas também ele pode ter inventado, igual eu poderia ter inventado, que eu até mesmo sugeri isso nos meus vídeos, né? Então bora conferir o que ele faz. Então vamos para o seu primeiro skill, Dente do Conjurador. Zero de energia porque é o ataque básico, né? Ele invoca o Icarus para causar 80%. Aqui tá level 1, tá? Mas a gente tem que ver aqui, na verdade, ele causa 120% de dano ao inimigo e distorce o espaço ao redor dele. Ou seja, ele vai aplicar alguma coisa no inimigo, alguma espécie de debuff já no ataque básico. Reduz o dano de ataque do inimigo em 20% no level máximo. Será 40%, né? Pelo que parece aqui, 20% reflete cada dano. Tá um pouquinho confuso, tá? Então o dano total do inimigo deste ataque é mais 100% do ataque de Yogishin Power. Eu não sei se isso é alguma outra skill dele, mas isso não ficou claro. Mas vai ter alguma outra forma de causar mais dano no inimigo também, beleza? E Icarus desaparecerá após o ataque terminar. Ou seja, você dá ataque básico, você tá com Neroz em campo. Mas vai dar ataque básico? O Icarus vai lá, bate no inimigo, sai de um portal, bate e volta pro portal. Alguma mecânica é dessa. Quando combinado, pode causar distorção do espaço ao redor dos companheiros de equipe, dianteiros e traseiros. Esse quando combinado, tem alguma coisa aqui que também não está claro. Sabe aquela aba mais que nós temos nos personagens? Eu acho que ele não traduziu a aba mais. Não tem a informação, melhor dizendo, da aba mais. E parece que pode sim ter a possibilidade do Oneros Megazord, né? Aquela vibe quimera dele que eu já trouxe nos vídeos anteriores, pra quem viu. E só que não tem essa informação aqui nas habilidades. Então tá, quando combinado, que a gente pode imaginar que sim, ele tá combinado. Usou o ataque básico. Pode causar distorção do espaço ao redor dos companheiros de equipe, dianteiros e traseiros. Ou seja, ele pode estender esse debuff em quem tá na lateral, né? Mais rápido e mais lento e próximo em speed, igual a vibe do tiro divino. E aqui a gente vê que ele vai causar 120% de dano ao inimigo. E no distorção espacial. E pode ser também quando ele tem menos de 50% do PV. Vocês vão ver, ou ele falece, ele ativa um outro plano. Se ele falecer, ou ele tiver com menos de 50% de PV, você pode forçar o plano a aparecer, beleza? Então vamos imaginar que possa ser isso também, tá? O dano causado pelo inimigo é reduzido em 40% e refletido. O dano total, mais 150% de ataque do Deus do Sonho. Então seria isso. Ele vai causar 120% de dano, mais 150% aqui de dano no level 5. E ele vai refletir 40% de dano. O que que eu me esperei nisso aqui? Cara, se eu aplicar esse debuff no Alon e no Sikyo, vai devolver bastante dano nesses personagens, né? E também, será que esse debuff, ele serve pra ataques passivos? Lembrando que esse debuff, ele vai sumir depois da ação do inimigo. Então até chegar a vez do Thanatos, ele deu ataque em área, vai devolver aquele dano do ataque em área no Thanatos? No Orfeu, por exemplo, né? Até chegar a vez deles? Isso aí fica uma dúvida pra esses tipos de ataques passivos desses personagens smithers. Foram os que eu pensei inicialmente também. Tem até o Aldebaran Divino, que é outro personagem aí com bastante ataques passivos. Também não sabemos como é esse pitch. Mas normalmente SS, né? São todos bombados aí. Cara, um Defteros também, né? Enfim. E é isso que eu imaginei pro ataque básico dele. Agora nós vamos para a Fantasus, que é da sua skill 2, que custa 1 de energia, que é uma skill de controle. A primeira é de reflexão de dano, a segunda é de controle e custa apenas 1 de energia. E Volca Fantasus causa 200% de dano psíquico ao inimigo, ao dano bem flop, no level máximo é 300%, tá? E eu coloco em estado de sono profundo. Isso mesmo, aquele sono, o Sorrenta aplica, que mesmo que acertar aquele inimigo, ele não vai acordar, que é o alvo principal, tá? Sono profundo aqui, ó. Então você pode fazer dano no inimigo, que não vai sofrer dano não. Ó, não vai acordar não. Muito bom isso, né? Tô continuando aqui. Se o alvo estiver em um estado controlado antes do ataque, ou seja, porque ele também combina com o time controle, vocês já vão ver. Mas vai lá, você tá lá com a formação de gelo, por exemplo. Ela causará um dano psíquico adicional de 100% e colocará as unidades de velocidade dianteira e traseira do alvo em um estado suspenso. Então se você controlar alguém que já está controlado, ela vai causar 100% de dano a mais. Na verdade, vai ser talvez esse mais 150% aqui. Então vai ser 450% no level máximo. E vai colocar em estado suspenso. Ô, Nen, o que é esse estado suspenso? Eu não sei, mas eu arriscaria ser o pesadelo do Hypnos barra fantoche do Minos, né? Que deixa o inimigo sem ataques passivos também. Então ele colocou ainda que, se o alvo for imune ao controle quando o estado suspenso for passado, ela passará aleatoriamente para o inimigo que não está em sono profundo ou dormindo, ou Fang Fight, eu não sei o que seria isso, mas eu imagino que seja o pesadelo do Hypnos, fantoche do Minos, tá? O panteros desaparecerá após o ataque. O dano causado por essa habilidade é aumentado em 40% enquanto ele estiver no estado de fusão. Ou seja, temos aí as skills não apresentadas do fusão que vai potencializar ainda mais o dano do Oneiros, tá? E o que eu acho legal é estado suspenso, né? Como eu já disse, se você mirar alguém controlado, você pode utilizar estrategicamente para anular os ataques passivos de alguém. Ah, o Defteros está antes da Artemis, eu consegui controlar a Artemis. Vou lá controlar a Artemis e vou anular os ataques passivos do Defteros. Até mesmo a Sasha depois da Artemis, já cancelo os ataques básicos da Artemis, né? Então isso aí é bem interessante. E, tipo, eu coloquei aqui garantir três alvos, mas na verdade, tira isso daqui, né? Tem até mais dois alvos, até mais dois alvos. Até mais dois alvos, deixa eu colocar aqui, até mais dois alvos. Vou colocar essa informação aqui no comentário fixado, beleza? E é isso. E vamos lá, agora para a terceira. Chama de Morpheus. Aqui o Morpheus, ele vai atacar passivamente. Aqui já é para time controle, tá? Então você vai querer montar o time controle no meta, finalmente? Vamos conferir. Mas não são todos os controles, não. Quando qualquer uma das habilidades ativas, atacar o inimigo em Pesadelo, Sonhar e Sono Profundo, o que eu acho aqui? Pesadelo, Hipnos, Sono Profundo. Temos Artemis, né? E Artemis, quando ela falece, ela também aplica o Sono Profundo no inimigo. Para quem não sabe, que essa skill aqui, a partir do Level 4, né? Ela consegue aplicar o Sono Profundo, antes não é Sono Profundo, é apenas Sono, tá? E é isso. E não está ao menos aqui, incluso, o Sonhar, eu acredito que seja a Fantasus, né? Na sua skill 2. Então se você atacar alguém que tenha um desses três debuffs, Hipnos, o próprio Neiros e o próprio Sono Profundo do Sorento, olha o Sorento aí, ó, aparecendo, Morpheus será convocado para plantar Papoulas, que eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, dos sonhos no alvo. Então quando você usar alguma skill 2, 3, já tá aqui, por exemplo, em alvos que tenha esses três debuffs, do Hipnos, do Sorento, da Artemis, talvez Fantasus aqui, né? Ele vai aplicar, né, a Papoula dos inimigos no alvo, um por inimigo permanente, você só pode aplicar um debuff. Colocou lá o debuff no inimigo, você atacou ele com sua skill 2 e 3, né? Não sei se vai ter que gastar energia aqui, o Morpheus vai aparecer e aplicar o debuff. O inimigo reduzirá seu dobro, eu acredito que seja ataque duplo aqui, pela descrição, em 5%, mas aqui a gente vê que no level 5 é 15%, vai debuffar, né, 15% permanente o ataque do inimigo. Ataque até 20%, não pode ser purificado ou revertido, eu não entendi o que que quer dizer aqui, pelo que eu entendi, sei lá, vou chutar, não pode ser purificado ou revertido, né, Pandora, Curandeira, purificação em geral. Quando o inimigo superior for atingido, causará imediatamente 200% de dano psíquico ao inimigo. O que que eu entendi aqui? Caso você já aplicou o debuff no inimigo, ao invés de aplicar o debuff no inimigo, você vai aumentar o dano mais. Então, o inimigo que tá com sono profundo, tá com pesadelo, o Morpheus vai aparecer, provavelmente com a mesma animação, mas ao invés de aplicar o debuff, ele vai causar dano extra. Quanto combinado, pode reduzir a defesa dupla do inimigo em mais 5%. Eu não entendi aqui qual seria a aplicação da redução da defesa, né, ou então ele aplica a redução de ataque, depois ele aplica a redução de defesa, e aí ele vai gerando dano. Ficou muito confuso essa skill aqui, tá? Então tá aqui o limite superior é de 20%, que não pode ser purificado ou revertido. Nós lendo aqui a skill, fica mais claro um pouquinho, que é reduz o ataque dupla em 15% até 60%. Ah, pelo que eu tô entendendo, é assim, você pode aplicar várias vezes, agora que veio a luz aqui na gravação do vídeo, ele reduz o ataque e pode reduzir o ataque em até 4 vezes, né, porque vai 4 vezes de 15, vai dar 60%. Porém, você pode purificar até... 20% não pode ser purificado, ou seja, 40% pode ser purificado, talvez aqui, sacou isso por outra coisa? Eu acho. Mas parte aqui pode ser purificado, causando 500% de dano psíquico, né, o dano máximo, cara, muito dano aqui extra, né, não muito dano, mas é um dano interessante extra, né, a defesa também pode reduzir 15%, então vai aplicar ainda mais redução de defesa no inimigo, que vai fazer você causar mais dano, e ele também tem uma coisa estranha, causando dano igual a 40% do seu HP máximo, né, aqui não fica claro, aqui só diz HP, então parece que ele poderá causar um dano extra com HP máximo, igual é o Odébio Divino, você vai causar um personagem tanqueira, e aqui vocês podem ver que ele não tem muito dano, então, talvez o dano extra que ele realmente vai causar vai ser em alvos controlados, tá, então ele é totalmente dependente de comp e controle também, então, cara, eu curti, olha o que eu pensei aqui, X-Controle, né, Torento, Hipnos e Artemis, são os debuffs que combinam com ele, tá certo, não é um Camus Divino, ok, é que tem debuff, né, já que ele reduz o ataque do inimigo, cara, um Albafka e Jacinto, vai incomodar bastante essa galera aí, que fica causando muito dano, obviamente, é uma mecânica um pouquinho mais lenta também, e você tem que combinar principalmente com Hipnos, que possivelmente vai ser meta aí, os dois, e dano extra passivamente também, ele aplica vários efeitos extras aqui passivamente, fantástico, cara, fantástico, o Hipnos já é um personagem muito meta, e vai ficar mais meta, o que eu achei até então fraco, no nosso amigo, é, Oneiros, é que ele tá um pouquinho dependente de, de compras, mas ele ainda vai ter a estratégia do controle, ele é da skill 2, ele ainda vai ter a estratégia da reflexão de dano, mas não é tão top, igual a gente viu nessa estratégia, dos times controle, né, dos times Sorrento, dos times que vai ter Hipnos, né, então, tipo, se o cara conseguir dar uma kill no Hipnos rapidamente, Oneiros vai ficar meio flop, mas nós temos ainda uma carta na manga, os quatro deuses, que é passivo, e pode virar ativo também, beleza, e olha como que é essa skill, complexa. Oneiros, ao receber dano fatal, imune a morte e controle de queda, esse controle de queda, deve ser imune a controle, né, enquanto também restaura 30% do HP máximo de si mesmo, então, quando ele levar o ataque fatal, ele vai reviver, né, entre um estado combinado, então, é aqui, quando ele falecer, aí que talvez ele vire Megazord mesmo, eu acho, tá, ou ele pode ter alguma auto-animação dos quatro deuses juntos, né, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que vai ser o Megazord, aí eles queimam um SS no jogo que eles poderiam lançar futuramente. Ele vai liberar a barreira dos sonhos, que é muito top, aumenta o consumo de todos os inimigos na barreira em um ponto, e reduz a velocidade em 10%, aqui é no caso level 1. Eu não sei se esse aumento de consumo de energia de um ponto, possa se tornar dois em algum momento, tipo no level 5, espero que não, até mesmo pra gente gastar menos livro em uma SS, né, que eu tô sem livro na minha conta, o Defteros tapou o que sobrou, e, mas eu acredito que vai aumentar aqui a redução de velocidade, talvez 5 pontos ou 2 pontos por cada level up, beleza? Aqui a gente tem, né, o, a redução aqui de velocidade, ela aumentou 5 pontos, né, pro level 2, então deve, no level máximo, vai aumentar mais 20 pontos, então vai ficar com 30 pontos de velocidade permanente no plano do Oneiro, do Megazord, então enfim, cada vez que o Deus do Sonho sofrer dano, ele reparará seu próprio corpo, simbolizando o anime, que ele fica só regenerando, e recuperará 20% do seu PV, né, vamos ver aqui, se ele vai ter alterações, nessa recuperação de PV, recupera o dano em 30%, quase 400%, parece que é 20% fixo, né, não tem outra informação aqui, da recuperação de PV, além do que ele vai reviver, ele recupera o dano em 30% do HP, é, talvez, né, mas acho que 30% é muito cabuloso, acho que é muito, muito, muita coisa, pra ele recuperar por cada ataque, que ele vai sofrer, imagina o suporte atacando ele, saca? O suporte vai fazer ele recuperar a vida muito rápido, velho, imagina aqueles comps de tapinha, que não tem um DPS muito forte, isso aí pode fazer um loop, do inimigo só ficar, é, recuperando a vida, do Oneiros, e aí ele vai eliminando o inimigo aos poucos, pode ser, né, vamos ver, como é que vai ser, é, vamos lá, continuando, no estado combinado, ou fusão, essa habilidade é substituída por Oráculo do Guardião, aqui colocou 4 tiros, mas eu acho que pode ser 4 de energia, o que ele vai fazer? Causa 300% de dano psíquico, né, ou cósmico, a todos os inimigos, e faz com que o alvo principal, caia em estado de sono profundo, que já combina com o Morpheus, pra causar os efeitos extras, e o dano extra, e o resto, os alvos tem 40% de chance, mais acerto de status, de cair em estado de sono profundo, quando o HP de Oneiros estiver abaixo de 50%, caramba, como assim, vai, botar todo mundo pra dormir, tá, não é uma coisa talvez tão quebrada, igual o El Camus divino, né, que controla todo mundo, e é por duas ações, e ainda não pode ser purificado, exceto pelo Nune, se eu não me engano, aqui não, aqui pode ser purificado, o sono profundo, um Araxica, um Shun divino, né, pode ser purificado, tem um acento de status, uma Saori, vai dar uma Zika aí, por exemplo, né, mas cara, e custa 4 de energia, mas querendo ou não, é uma skill muito forte, tá, não precisa de estrelos, igual o El Camus divino, o Camus, dá pra balancear um Camus divino aí, com ele, mas, é, depende do acento, é muito forte, sei lá, é, é muito forte, achei muito da hora, a habilidade será desbloqueada, e ativa manualmente, a zero de energia, se isso aqui for energia, né, ou tiro, após a ativação manual, ele terá no estado de fusão, e perde o mecanismo de imunidade, ao mesmo tempo, e executa uma ação adicional, o que que acontece, se ele tiver com menos de 50% de PV, a passiva dele, né, que é essa descrição toda anterior, quando ele tiver com menos de 50% de vida e tal, ela vai virar, pra ativar o novo plano, literalmente, quando você, porque assim, isso aqui é pra reviver, primeiro ela fica como revive, ele ativa o plano, você tá com menos de 50% de PV, a passiva dele muda pra uma skill ativa, ele vai ter duas ativas, uma passiva, e uma ativa, lá no finalzinho, provavelmente, e aí você vai gastar zero de energia, vai ativar o plano, vai aumentar o custo de energia dos inimigos, e aí, ele vai ganhar uma inovação, essa skill vai virar quatro de energia, que você poderá, botar todo mundo aí, para dormir também, lembrando que ele vai chegar também, depois do cano de gêmeos, né, mas a gente já tem um meta aí, de doco divino, que vai sobrar energia legal aí, dependendo do seu gerenciamento de energia, cara, eu achei muito da hora, muito da hora, e aqui, lendo as skills, vamos ver aqui, o que que ele altera de level 2, né, recupera HP em 40%, caso ele faleça, né, ele ativa a barreira dos sonhos, que é o plano dele, aumenta o consumo do inimigo em um ponto, eu acho que vai ficar em um ponto, talvez, em algum momento, eu espero que não seja no level 5, para dois pontos, iria quebrar muitos personagens, ah, time de June, ativando, tipo, June, é, 2 de energia, vai ficar Saori, mais 2 de energia, por exemplo, só aí, já foram 4 de energia, óbvio que isso aqui, precisa que o, nosso amigo já faleceu, talvez ele possa falecer, na rodada 3, na rodada 4, então o inimigo, já vai ter aí, suas 8 de energia, né, então tem esse lance também, mas você pega suas formações, e pensa assim, nossa, se eu aumentasse 1 de energia, daria para jogar com todo mundo? Então, isso aí pode prejudicar, em alguns momentos, ah, o Shiryu, é, recuperar energia, por exemplo, né, ah, uma, Sasha, tá lá querendo, é, ativar o plano, vai ativar mais caro, então, cara, eu achei legal isso daqui, e se, em algum momento, ele ativar 2 pontos, vai ficar quebrado, né, tipo, uma Saori Juni, já acabou com as energias do cara toda, né, vamos lá, reduz a velocidade em 15%, recupera o dano, em 30% do HP, recupera o dano, em 30% do HP, eu não sei se isso aqui, é para toda vez que ele tomar um ataque, ou vai ativar uma vez por rodada, enfim, não está muito claro aqui, causa 400% de dano, psíquico, a todos os inimigos, ah, lembrando que isso aqui é level 2, né, então ele vai causar muito mais dano, aumentou 100%, do level 3 para o level, ah, do level 1 para o level, nossa, ele deve causar 600, 700%, né, deve causar 700% em área, em área, e ainda, cara, 700% de dano em área, e ainda aplicando, controle em todo mundo, cara, o Camus, é o que, é 200%, deixa eu conferir aqui o Camus, o Camus, eu acho que é 200%, tipo, o Camus, o dano dele é píquio, né, então o dano, aqui é o Camus é 300%, ele vai causar um dano, um pouco superior, a um Camus level 5, né, um pouquinho acima do dobro, de um Camus, por exemplo, mas óbvio que, e Camus não é cosmado com, ataque, né, o Oneiros possivelmente, também não, beleza, é, e é isso, e aqui tem efeito, já sei que status, não é tão alto, tá, começa aí com 45%, tá, aqui tá 40%, então vai aumentar mais 25%, vai ficar 65%, uma coisa um pouquinho mais flop, tipo o Kayin, se não me engano, o Kayin, ele é 65%, ou 60%, vamos confirmar aqui, tá, nessa skill aqui, é, 65%, né, do buraco negro, o Buraco Superior, James, a chance de aumentar para 55%, aí vai ter uma vibe, mais ou menos, nível Kayin aí, pra aplicar o sono profundo, mas, com certeza, deve ter uma grande chance aí, de aplicar pelo menos, nos três, cara, tipo metade, né, o cara tem quatro, vai ficar dois, o cara tem seis, vai ficar com três, é uma oportunidade de virada, de jogo, né, obviamente, a gente tem ainda o Borboletão, e, né, vai prejudicar isso, e, Tanatsu, Money Control, e todos os personagens, Money Control também, o que que eu achei, né, é, debuff, aumento de consumo, inibe alvos, ANCA rodadas, ah, coloquei aqui, debuff, aumento de consumo, inibe-se, alvo inicial, rodadas inicial, tipo, na rodada um, você quer eliminar o, o Oneiros do inimigo, se eliminar o Oneiros do inimigo, cara, vai aumentar o consumo de todo mundo, a gente sabe que rodada dois, normalmente, a gente precisa de energia, vai arrebentar a sua rodada dois, talvez a rodada três, então, então, isso aí, pode, ter um bloqueio, para você querer atacar, e eliminar o Oneiros, né, então, você não sabe se você vai eliminar ele, ou deixar ele vivo ali, isso aí é uma coisa que pode gerar dúvidas, em algumas builds, que você estará utilizando contra Oneiros, recuperar a PV, ótimo ser protegido, e recuperar a PV, ou dano mitigado, né, tipo, do albafo, o inimigo fica dando aqueles tapinhas, no xírio divino, gente, o cara não vai causar dano nele, tem que saber se é só quando ele sofrer dano, ou quando ele for selecionado, fica aí uma dúvida, fica um combinho de águia dourada, talvez aí também, né, poderá ativar plano manualmente, com menos de 50% do PV, muito top, né, essa estratégia, aqui também, sono em todos os alvos, mesmo, é, eu, será que é sono em todos os alvos? Será que isso não está roubado demais, não? Mas, avaliando aqui pelo camus divino, acho que está, um pouquinho equilibrado, já que o camus divino, no geral, ainda é um controle, mais forte, porém, mais limitado, já que precisa do camus de aquário, precisa de selo, né, o selo pode ser, também, purificado, então, ele tem essas limitações, por causa do, do camus clássico, mas, quando é aplicado, o controle, é ainda melhor, do que o do deus, né, né, os divinos, aí, superando os deuses, então, fica aí, uma dúvida, estado combinado, fusão, não está claro, o que é, como citei para vocês, e qual o mecanismo de imunidade, que ele fala, aqui também, né, a imunidade à morte, ou a imunidade a debuff, enfim, né, esse controle de queda, será que é imune a controle? Tipo, eu eliminei ele, congelando ele, aí, ele vai reviver, purificando, saca, é tipo isso, então, ele vai ficar imune, no momento que ele reviver, e, ao contrário do cano de gêmeos, que quando você, congela ele, né, e ele, gasta o revivo, ele ainda fica congelado, é tipo isso, tá, e no geral, eu achei muito top, não dá para esperar, menos do que A e S, nos status dele, tirando ataque físico, todos os SS, tem uns status absurdos, tirando o, o que ele não causa dano, né, que provavelmente vai ser, um C aí, então, status, nós esperamos aí, uns status absurdos, né, nada inferior a A, como vocês podem ver aqui também, eu achei legal, porque não temos, assim, um SS, barra X, realmente controle absurdo, né, temos o controle estranho do Hypnus, né, que não é aquele controle que, ah, eu vou anular todos os personagens, só anulo ataques passivos, temos o controle single target, com o nosso Poseidon, com, sei lá, pode ser multi-alto, mas é bem complexo, né, o do Aiori aqui, single target, com o nosso Sorento, single target, com reset da Artemis, então, assim, ele vai ser o primeiro SS, barra X, que a gente não sabe, mas eu estou achando que ele vai vir, como é SS, já que ele vai virar o Megazord, eu sempre especulio que o Megazord vai ser SS, então o chute vai ser SS, por ele virar Megazord, se ele fosse só fusões, igual a Esclamação de Atena, eu acharei que seria EX, né, fusões não, vários personagens em um, mas é isso galera, esse aí, é o vídeo do Osneiro, já está muito grande, não leve esse vídeo como real, quando nós vermos a gameplay dele, aí você vai assim, nossa, isso que eu nem falou, está acontecendo, aí sim, dá para dar credibilidade, mas, por, está bem assim, a cara da GT, a construção do personagem, eu botaria aí, na mão do fogo, em 70%, 30%, alguém é fã da GT, sabe como a GT, desembola aí as skills, e fez algo parecido, mas, eu acho que está, bem elaborado aí, beleza, então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito, que vocês tenham curtido, comenta aí, como que está o seu hype, se for isso mesmo, o que que você achou, se você achou, alguma fraqueza dele, eu realmente achei, assim, ele, no início da luta, não sei, pode ser um pouquinho lento, fica com aquele controle lá, da fantasy, já que ele vai começar, somente como controle, single target, de 1 de energia, da fantasy, hip yoga divino, yoga divino, cada dia, só deixar das traças, né, mas, como eu disse no meu vídeo, de responder em comentários, de sumas de ontem, vou deixar aí nos cards, se vocês não viram, até dezembro, teremos aí, o yoga divino, está aí, as minhas apostas também, e eu quero ver o yoga divino, brilhar, porque eu sou fã de gelo, então, quero ver o yoga divino, nas comps de gelo, melhor ainda, sem comps de gelo também, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho